Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui Vou estar respondendo aqui um comentário de um de um inscrito do canal que ele fez ontem quando eu postei o vídeo de modificação lá, do básico lá daquele método DLL, que é o método Assembly Sharp é o método mais simples que tem, o mais basicão mesmo então o cara foi lá no canal e pesquisou assim e falou assim, você está fazendo da forma antiga raramente você vai ver jogos da Unity que usam DLL hoje em dia se edita Global Metadata e L2 CPP isso realmente é verdade mesmo se você não souber editar elas você é um iniciante então pessoal, o que acontece? hoje a maioria dos jogos são são e L2 CPP mesmo cara o que que acontece? antigamente os jogos eles eram DLL então a maioria dos jogos, a maioria mesmo era tudo DLL e os jogos eram pequenos e eram mais fáceis de se modificar devido ao tanto de hackers de modificação que tem na internet fóruns de modificação e muitos vídeos no YouTube de hacks também de jogos Android o que que as empresas fizeram? eles melhoraram a proteção dos jogos no caso a a Unity 3 dele ela melhorou a proteção dos jogos e todos os jogos da Unity eles estão migrando para IL2 CPP quase que a maioria né já para dificultar mesmo a modificação por quê? porque eles são em lib então lib é nada mais é do que o C++ cara lib é um arquivo ponto executável lá do C++ mas porém ele está no ele está no Android então ele quando joga para o Android ele se torna .so mas é o mesmo ponto executável se você entende C++ você vai saber do que eu estou falando né então o que que acontece e o C++ cara ele é uma linguagem antiga bem antiga tudo se baseia no C no C++ e na verdade a IL2 CPP ele é C Sharp com C++ tá os jogos da LL aqui eles são jogos apenas em C Sharp então o que que acontece aí então eles migraram para lib né para quê? para dificultar para dificultar a modificação porque na IL2 CPP a modificação ela é bem mais complicada porque você tem você tem você tem ali são quatro métodos que você usa ali dentro cara você tem que descompactar a DLL você tem que você vai usar a DLL né depois tem um arquivo lá dentro que é o dumps também você vai usar também para procurar as funções e a lib isso se o jogo não estiver protegido então cara a curva aqui no DLL o jogo está aqui o cara que modifica está aqui então a curva estava em linha reta quando migrou para a IL2 CPP essa curva de modificação ela se tornou exponencial sabe o que que é exponencial? em vez dela vir uma linha reta ela vem aqui e faz isso aqui tá vendo? ela faz isso aqui então a modificação ela se tornou muito mais difícil quando foi mudado para a IL2 CPP só que nada impede de você usar esse mesmo método nos jogos que ainda são esses métodos cara eu listei aqui eu listei aqui muito simples aqui cara eu gastei o que? 5 minutinhos aqui eu encontrei 5 jogos você pode pegar os nomes aqui e procurar aqui no aqui na no APK PUL você pode procurar aqui você vai pegar esses nomes aqui e vai vir aqui na barra de pesquisa e vai vir aqui e vai digitar por exemplo esse jogo aqui esse jogo é o Acheri King esse jogo é o jogo da Miniclip por exemplo esse jogo aqui então você vai pegar ele vai digitar aqui deixa eu tirar o .com ali ó é esse jogo aqui então o que você vai fazer você vai clicar com o botão direito aqui por exemplo pega esses jogos aqui e taca o método que nós usamos nas aulas passadas cara não se apegue a isso o que mais vai ter aqui é gente querendo te desanimar por que cara tem vários canais aí de hacks no Youtube e os caras querem defender o canal deles então eles vão falar eles vão vir se você tiver um canal por exemplo no Youtube também os caras vão vir no teu canal bicho ou se tiver algum grupo alguma coisa cara os caras vão te massacrar os caras não querem que você seja concorrente deles porque lá futuramente você pode se especializar mais você pode adquirir mais conhecimento você pode até vender um jogo alguma coisa e os caras é mais concorrente então os caras não vão querer então cara não se apegue a isso tá olha aí você vai clicar em abrir aqui nada impede de você procurar outros jogos aqui também você vai clicar em Libre aqui ó e vai ver que uma coisa que eu esqueci de explicar lá na outra aula com um pouco de mais detalhe se o jogo tiver LibUnit .so e não tiver IL2 CPP você pode tacar o pau e modificar ele tá que aí provavelmente você vai você vai conseguir se tiver IL2 CPP aqui aí você nem tenta tá pode excluir você nem tenta agora se tiver igual esse daqui ó pode tentar segue a fundo usa os métodos que eu te ensinei lá nos vídeos passados outros métodos que eu vou passar aqui também tá então tem mais um detalhe aqui também ó que eu vou te explicar aqui ó quando você estiver procurando jogos aqui você vem aqui na aba jogos por exemplo eu vou clicar aqui ó olha veja um detalhe aqui ó se tiver xapk aqui nos jogos que você for procurar aqui você nem baixa tá bom porque a maioria dos jogos xapk eles são jogos que tem o bebê jogos que tem mapas dentro deles então o jogo em si é pequenininho o apk que está lá dentro do jogo mas o restante dos arquivos do jogo é grande é enorme justamente por causa do mapa que tem dentro do jogo tá então se for xapk você nem tenta cara que são jogos IL2 CPP você nem clica aqui que você vai perder seu tempo mas se for jogo se você for procurar aqui e não tiver xapk tiver igual esse daqui só apk você clica baixa ele aí você abre igual a gente acabou de fazer aqui e veja se dentro dele não tem IL2 CPP se tiver só libunit você pode tocar o pau tem mais um detalhe aqui mais um macete aqui vou pegar no 8 baltô aqui eu já sei que ele é assim quer ver deixa eu entrar nele aqui olha quando você entrar dentro de um jogo da página de um jogo ele vai ter aqui as versões dos jogos tá se tiver aqui duas variantes aqui você nem tenta também nem clica tá por que porque aqui são jogos que são para os processadores da intel para processadores army são dois tipos de processadores diferentes os celulares mais novos são processadores da intel que são processadores army 64 e os mais antigos um pouco eles são army 7 então por exemplo se você clicar aqui você vai ver que ele tem ele tem duas dois tipos de arquitetura porque são dois processadores diferentes então você nem tenta que são jogos lib você nem tenta tá então veja que aquilo já começa a ficar um pouco mais complicado então eu trouxe para vocês um método simples e fácil cara para que você já coloque o pé na areia já tente ali ter os seus primeiros resultados tá eu não vou trazer aqui coisa complicada para você se você não sabe nem o básico igual igual eu falei para o inscrito lá no canal lá nos comentários cara IL2CPP é um é um conteúdo enorme bicho você tem que saber modificar lib você tem que entender um pouco de códigos arms né a conversões ali né os códigos hexadecimal você tem que entender um pouquinho então ele se torna um pouco mais complicado não é impossível de aprender mas ele se torna um pouco mais complicado então para que eu vou te trazer um conteúdo aqui se você não sabe nem o básico né e para você que já sabe cara já sabe IL2CPP já sabe lib nem assista velho se você já sabe você vai assistir para que a não ser que você queira só assistir mesmo porque você gosta do conteúdo e tal mas não nem perca seu tempo cara né você já sabe porque o tutorial é para gente que não sabe são para pessoas iniciantes já está escrito lá básico iniciante não tem como você colocar um IL2CPP básico iniciante não tem lógica então pessoal para quem para você que está aprendendo para você que as primeiras vezes que você está tendo a experiência com hacks aqui cara não se apega a isso não nem liga pelo que os outros vão falar eu não estou aqui te vendendo nada cara não quero te vender nada não estou te oferecendo nada o conteúdo aqui é gratuito é de bom coração de bom grado para você aprender mesmo não quero que você compre nada meu não estou te oferecendo nada longe disso eu te oferecer alguma coisa aqui beleza então não se atente nisso não vai lá nos meus comentários veja lá você vai ver o que o pessoal fala tem uma galera que é otimista obrigado para você que é otimista cara tamo junto mas para você que é pessimista cara comenta lá também vou fazer o que você tem que defender o seu também se você tiver um canal que tiver o seu conhecimento parabéns para você eu já fui muito assim também defendeu o meu mas velho parabéns para você então pessoal espero que você tenha entendido então não não se apegue as dificuldades tá toca o pau tente se esforce você não vai conseguir nada da noite para o dia você não vai conseguir uma coisa fiz a aula hoje amanhã já estou já estou fodão já estou não você não vai não vai ser assim tá então cara não se apega nisso tente fuce desmonte o jogo aí e boa sorte para você beleza então até o próximo vídeo espero que você tenha gostado dá um like aí se inscreve também deixa os comentários lá embaixo lá compartilha aí faz o que você achar melhor aí beleza falou para vocês tchau fui